Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Se você assiste a Lagoa TV, provavelmente deve ter notado que o Facebook caiu entre o meio-dia e a uma hora de hoje, quarta-feira, 11 de outubro. Por isso, nós trouxemos o nosso consultor de tecnologia, Marcelo Rafael, para explicar exatamente o que está acontecendo com o Facebook, ou na verdade, aquilo que ninguém sabe, Marcelo. O que aconteceu com o Facebook? Ele caiu e simplesmente não tem explicação? É isso? Tudo bem, Kevin. Realmente não tem como dizer o que aconteceu com o Facebook sem uma nota oficial do Facebook. Ele simplesmente aparecia em mensagem de manutenção, mas realmente não dá para saber se foi algum problema nos servidores Facebook lá nos Estados Unidos, se foi no intermédio do acesso à internet daqui do Brasil até lá. Nesse ponto, a gente fica sem a explicação. Bom, mas é comum acontecer isso na internet, porque a internet não é um bem palpável, você não sabe exatamente o que acontece, né? Ela simplesmente cai e passa por certas instabilidades e há muitas influências? Isso. A internet tem milhares de caminhos para chegar até o servidor da nossa rede social, que no caso o Facebook. Dentro desses caminhos, pode acontecer inúmeras coisas que podem causar lentidão, dificuldade de acesso. Essas rotas, alguma, uma, duas das milhares de rotas que tem, pode estar apresentando um problema, sendo essa rota, de repente, a principal, fazendo com que a gente tenha uma dificuldade de acesso, ou seja, alguns usuários conseguem acessar, outros não. Assim, fazendo com que o problema seja, alguns usuários tenham um pouco de dificuldade para acessar. Mas essa questão do Facebook nunca dar uma nota oficial sobre quando cai ou o que exatamente acontece com o servidor, por que que isso acontece? Será que é uma política da companhia? Provavelmente, nesse caso, se o Facebook não apresentou uma nota oficial, provavelmente o problema não era com eles. Provavelmente o erro era no caminho até chegar no Facebook. O Facebook está lá com o seu serviço normalizado, mas a gente está sem meio de acesso a chegar até o Facebook. Então, acontece que o Facebook realmente não tinha um problema, era o meio do caminho. Mas essas quedas foram registradas na Europa, no próprio Estados Unidos e na América do Sul. E aí? É, provavelmente o Facebook acha que está escondendo um pouquinho alguma dificuldade que ele tenha tido. Alô, Zuckerberg, a gente espera uma explicação. Todos os usuários do Facebook estão aguardando para entender o que acontece com a rede social. O que aconteceu também com o Instagram, que é da mesma companhia, né? Exatamente. E não é lá de vez em quando. É rotineiro a gente ter dificuldade de acessar o Facebook. Pelo menos uma vez por mês isso acontece. Então, se eles estão tendo alguma dificuldade, acho que o Zuckerberg está dando uma seguradinha na história ali mesmo. Se você quer saber mais sobre tecnologia ou tem mais perguntas para fazer para a gente, envie no seu comentário logo aqui abaixo, deixando aqui um comentário, deixando a sua pergunta. Ou acesse a página do Facebook da Nexus TI. Tapes Nexus TI. Então, já sabe. Facebook.com.br Tapes Nexus TI.